Talvez a dificuldade seja acompanhar a velocidade do negócio e a velocidade como as coisas mudam. Então hoje eu crio, imagina, eu crio um conteúdo, crio vídeo, sei lá, contando o processo, contando de tudo um pouquinho em relação ao negócio. E, meu, como a gente começa, testa, desfaz, isso se torna obsoleto de uma forma super rápida.